Saudações, boa tarde, bem-vindo a minha boleia aí, vocês podem observar né, vou passar a dia ali no postulho agora, saí dali agora, almocei, fui no banho, guardei a barba, se lembra de um comercial que dizia assim, você se lembra da minha voz, ela continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, é, meus cabelos, branqueando, a barba tava branca, só que agora, agora tô rico né, olha só, a barbinha feita, a presença é outra aí, mas enfim galera, mostrar pra vocês então, tô na Regis né, Regis Bittencourt hein, Bittencourt né, é BR-116, e eu vou dar uma sequência então, mais um vídeo aí pra galera que assiste, mostrar então um pouquinho da Regis aí, falar alguma coisa né, sobre a estrada, sobre os amigos aí né, que curte, faz os comentários né, pedem pra falar certas, certas coisas aí né, dá um salve, dá um alô, dá um abraço aí com a turma aí, então tem uma turma grande até, fiz uma listinha aí, de repente fica alguém aí né, no esquecimento aí, mas vão me perdoando, então vou mostrar pra vocês aqui, aí ó, vale lembrar né, ó, o colega aquele que fez o comentário aí, segurança, tá aqui ó, vou reforçar sempre né, ó, tô de cinto, beleza, tranquilo, vamos lá, aqui então, né, passar devagar, tem um lombado eletrônico, 60 por hora, queria mostrar pra vocês então, o rio Capivari, que é a ponte do Capivari né, aqui no estado do Paraná, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, tá baixo o nível do rio aí ó, bem baixo mesmo né, isso aí, teve bem mais além do que tá aí ó, e agora estão construindo aí ó, uma sustentação ali né, pra essa parte da ponte de Itália, ó, marcado que é de ferro ela caiu uma época aí, é, então vocês podem observar né, as beiradas lá da represa aí, tá bem, bem baixo aí, enfim, tá em obra né, o pessoal do pedágio aí tá ajeitando, então é isso aí né, daí no decorrer, então eu vou mostrar a Regis, essa rodovia já foi muito perigosa de acidente aí, diminuiu bastante aí depois que pedagiaram, né, boa parte dela também tinha muitos lugares aí que não era duplicada, hoje ela tá, então, fica aí ó, o alerta aí pra turma, então né, pode pegar tranquila aí, tranquila aqui, pode fazer a viagem tranquila também, só que ela é bastante movimentada, então tá aí galera, o dia hoje é, da semana é domingo, e é dia 14 do 6, hein, 2005, então eu queria lembrar vocês aí que as minhas filmagens, então quando eu vou editar elas né, primeiro tem que fazer uma edição, preparar a filmagem, separar as melhores partes, hein, né, pra largar no YouTube aí, então eu já, já largo ela um pouquinho, já mais, mais, mais definida né, o que eu quero colocar mesmo aí, então muitas vezes quando eu, dia que eu vou postar o vídeo, já a data passou né, então eu não consigo passar no mesmo dia aí, é, então vocês vão me desculpando, eu não consigo passar no mesmo dia, uma porque eu faço com a minha câmera né, aí depois eu passo pro computador, computador, faço a edição e aí onde eu consigo uma internet boa aí, eu publico aí no YouTube, aí é só curtir né, tá ok galera, estamos aí então, viajando com o Kiko Bonesa, rodovia é a Régis Bittencourt, é a BR-116, e aos pouquinhos então eu vou mostrando aí pra vocês aí, ó, o decorrer da viagem então na Régis aí. Vamos que vamos então, na sequência, mandando um alô, um salve salve, um abraço, pra galera que curte, especial aí o KRA de bidão, manda um abraço pra mim diz ele, é, é, aqui de Itapirapuã, Goiás, então aí, quer ganhar de bidão, baita abraço aí pra você aí, e a galera aí, da tua city né, tá bom amigão, curte meus vídeos aí, faz bastante comentário né, vamos passando aí o, o alpino mais conhecido lugar aqui, né, e vamos que vamos, na sequência então, tá aí ó, o José Adilson, o Ulisses da Silva, diz que mora lá no, lá em Mauá, São Paulo né, interior de São Paulo, Mauai, já me convidou também né, a hora que passar ali no Rodoanel, pra ir tomar um café com ele, só um café né, é, José, um café, um almoço, uma janta, talvez né amigão, isso aí então, é, o KRA de Checkmate, Checkmate Volvo, manda um salve aí, salve, salve aí pro Checkmate Volvo, é, ok, curte os vídeos também hein, vai dar abraço, é, o, tem, tem, tem vários aqui cara, o Nilson Luiz, fez algum comentário também, do perigo nas estradas né, um vídeo aí que, eu postei, eu postei, bem complicado, se eu não, saio fora aí pro acostamento, bem complicado hein, é, seu Nilson, o, é, Esley, Esley, acho que é Esley né, Esley Oliveira, manda um salve, salve, salve aí, o Esley, Marlos Batista, muito bom viajar, e quer ser caminhoneiro aí, é, disse que quer ser caminhoneiro, é, muito bom viajar, com certeza, muito bom de viajar aí, eu gosto né, adoro, adoro o que faço aí, tá, na hora que puder aí, e ser caminhoneiro aí, tire bons proveitos né, faça, faça uso da estrada pra se dar, pra se dar bem, não pra se dar mal aí, venha com vontade de fazer, o que você gosta de fazer né, tá bom amigão, então tá aí, olha só a paisagem hoje pessoal, de domingo né, aí ó, show de bola, quem pega carona também, nos meus vídeos aí né, disse que, vai de carona aí, acompanhando aí, é, Vandilson, Vandilson, Lins, pegando carona, isso aí né, seja bem vindo aí, carona aí, e, um que faz bastante comentário né, dá umas dicas aí, o Hugo Dutra, é, o, José Lopes, Teixeira, que gosta dos vídeos aí, que bom né, que a galera gosta aí, o Douglas, Caladinho, me acompanha direto também nos vídeos aí, o, Carlos Alberto, acompanha os vídeos também hein, é, sempre tem uns comentários aí, do Carlos Alberto, o Anderson, SP, rotina de um estradeiro, é, disse que a esposa dele mora lá em Aracaju, e assistiu o vídeo do, meu vídeo lá em Aracaju, na praia da Atalai né, ele reportou aí, que a esposa dele de lá, e todo ano ele vai pra lá né, vai aí, curtindo a estrada também né, vai curtindo a estrada aí, que é show de bola hein, eu vou, vou fazer aí, vou tirar por capricho aí, pro Sérgio Santos né, pediu pra mostrar mais o painel do FH aí, e, mandar um abraço, pra galera do grafite, ou extrativa né, segundo ele, comentou aí, então tá né, um abraço, um salve salve aí, pra essa galera aí, do grafite, ou extrativa aí, Sérgio Santos, que aqui, faz o pedido aí, tá bom, amigão, então tá aí, Wagner de Jesus também, mais um inscrito no canal, diz ele que, vai ficar me acompanhando aí, o Luiz Onofre também né, Gama, assiste os vídeos e, assiste os vídeos, pra matar a saudade, não, pra matar a vontade de viajar, diz ele que tem vontade de viajar aí, e viaja com os meus vídeos aí, interessante né, então tá né, seu Luiz Onofre, Sérgio Oliveira, diz ele que tem categoria E, mora na Bahia, aí tá fraco o serviço por lá né, que aí pra, talvez aí pro Rio Grande do Sul, pra trabalhar, se tiver alguém que tenha, oportunidade aí pro, Sérgio Oliveira, aí né, da Bahia, quer trabalhar né, tem categoria E, profissional, então tá aí galera, na sequência, mais pra frente, eu vou mostrar um pouquinho, pra vocês aí, e vou fazendo o meu, salve salve aí, pra essa turma amiga aí, que curte meus vídeos aí, vamos que vamos, e aí então, na sequência aí, esse vídeo, então é especial, a minha galera amiga aí, que me acompanha nos vídeos né, faz os comentários, então, vou sempre reportar aí, pra turma né, aqui a turma aí ó, divisa de estado, São Paulo, e Paraná, aqui faz a divisa né, do lado de cá, aqui dessa passarela, já é, estado de São Paulo, pertence pro município, de Barra do Turfo, certo, galera amiga, tá então, viajando com o Kiko Bonese, vem na carona aí né, o Elias Valdonei Freitas, que é grande admirador aí, dos caminhoneiros aí, é, sempre faz uns comentários também, no meu vídeo aí, é, e vamos que vamos, o rapaz, eu acho que tá pesado aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, aí fica mais show aí, pra poder, fazer um comentário, pra vocês aí também, então, o Pedro Antônio dos Santos, é, faz comentários também nos vídeos, o Tide Campos, é, faz pergunta, faz comentários, me dá algumas dicas né, o Tide Campos, o Marco, o Marco Antônio Lourenço, o Henrique S Corrales, também, faz os comentários, o meu amigo, Ateir Santos, lá de Brasília, outro dia eu fiz um vídeo ali né, na 040, diz ele que era, em vez de pegar sentido BH, que pegasse sentido a Brasília né, que passasse por lá, mas era a minha rota né, aí não tinha como, aí a de, eu estou devendo uma visita, pra de ir em Brasília, quem sabe, tá no jeito aí, vamos pro Goiás, aqui é o, um pedacinho um pouco, pesado, tem um caminhão já parado ali, vamos ver o que que vai dar aqui, diminuiu, vamos, conduzir com segurança aqui, pra dar tudo certo, daqui a pouquinho o pessoal, acho que do pedágio, tá por aqui, pra dar um auxílio, ao nosso amigo aí, então é isso aí, tá bom Ateir, fica devendo, tô devendo a visita, pro Ateir aí, o Márcio Marques também, gostou do churrasco na estrada né, fiz junto lá com o Noé, mais o João Gardinho aí, deixa eu passar aqui, passar, deixa eu ver o rapaz aí, acho que tá pesado, esse é o Márcio, o Márcio Marques, que gosta aí dos vídeos aí, principalmente daquele do churrasco né, o Leão Dias, faz comentário também né, vários vídeos meus aí, o senhor Leão Dias, uma listinha aqui né galera, porque é grande aí, então eu tô fazendo esse vídeo aí, pra dar um salve a toda essa turma aí né, com certeza aí, o Carlos Alberto, já tinha reportado né, pra vocês aí, dele, tá reforçando né, disse que mora ali em Birigui, interior de São Paulo, passar lá pra tomar um café, quieta, ah, dando um jeito, não vai mesmo, acerto, então, então, Régio Bittencourt, tô no quilômetro, 565 aí né, já pertencendo, pro estado de São Paulo, passei a divisa do Paraná agora, meu destino é Feira de Santana, e vamos indo aí, vamos que vamos, o salve salve aí, pro Eduardo Souza, o Lenha, ô meu amigo Lenha, encontrei o Lenha agora, ali no Túlio, fez um vídeo, vai publicar, mas a esposa dele também, que acompanha os vídeos aí né, tá sempre, assistindo meus vídeos aí, é, tem um aqui, que depois eu vou fazer, até um comentário, né, a respeito, é um comentário, longo, mas eu vou fazer um comentário, sobre o Celso Junior né, ele pede, um conselho pra, rapaziada que quer, começar a carreira de caminhoneiro, já comento a respeito aí, Ana Paula, curte os vídeos, Pato Frenético também, aí faz uma pergunta, quanto ganha um carreteiro, salário, né, os custos, e tudo mais, aí também, vou ver se faço um comentário, a respeito disso, o Valdo, comentei já o Valdo, Murilo, ex-filho dele, Sandro Jacarela, em Caruaru, Chiquinho, meu irmão, Ah, esse cara aqui, é o cara né, esse cara é o que ajeita, meu computador aí, senhor Márcio, Renato, meu amigo particular, esse é um cara, gente boa né, na mão Márcio, quatro mil, é, o Adriano, e a Adriana, é, Tonioli né, salve pra essa galera amiga aí, o Adriano é o Noé né, mais conhecido aí, então, o Juliano, o Juliano Pedrone, e sua mami, Mara, estão sempre também curtindo os vídeos aí, salve salve, vai dar abraço a essa galera, meus parentes aí, então, um abraço aí pro Jair, diário de bordo de um caminhoneiro, meu amigo João Gardinho, ah Gardinho, também, mando um abraço pro João Gardinho, Xuxa, o Rosmar, meu amigo Amarildo, ô Amarildo velho, faz horas não se cruzei, meu irmão aí, Matheus Paradela, Matheus também curte os vídeos aí, o Altair Casagrande, esse cara também é 10, esse cara aí, um salve, 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 uns quantas vezes aí, meu amigo Emerson Marques aí, o acessório Marques né, lá do posto avião, Garibaldi, pensa num cara gente fina, não parece, com a simplicidade que ele tem, que ele é, como atende as pessoas, e não parece, ter o que tem, mas ele tem muito mais, de simplicidade, humildade, do que os próprios bens materiais, o cara 10, 10 mesmo, o Isaac, ô meu amigo Isaac, salve pro Isaac, família aí também, curte os vídeos aí, e o boneco, e o Elon, vou curtindo os vídeos aí, então tá galera, passei então a divisa, tô aqui na, nas proximidades aqui, da Barra do Turvo, e daí na sequência, então eu vou fazendo aí, mais alguma coisinha, pra vocês aí, curtirem né, o trajeto da Regis Bettencourt, ok, vamos que vamos, e aí, é por aí então né, foi um salve, salve para todos, um abraço, um alô, um alô especial né, uma galera amiga aí, que curte os vídeos, é, e eu fazendo os comentários, e ao mesmo tempo, vocês vão curtindo a viagem né, na estrada aí, a visibilidade, olha só como tá, tá 10 aí ó, tá bom galera, aqui é a, pertence para a Barra do Turvo, estado de São Paulo, é, que antigamente, era o posto, Manecão, o pessoal falava aí né, quebrou e tal, tem ainda o restaurante, por ali, mas tudo certo, mais pra frente, a gente vai descer a Serra, do Azeite, tá então galera, beleza, fico agradecido, então né, esperam que, que gostem aí do alô, a galera sempre pede aí né, faz os comentários, e eu vou fazer meu pedido também né, se inscrevam, assistam, né, os vídeos aí, fiquem com a vontade, além de assistir, se inscrevam no canal aí, interessante aí, comentários, críticas, tá valendo, tudo certo, beleza então, grande abraço a todos, Kiko Bonese, viajando aí pelo Brasil, estamos aí na estrada, no trecho, sempre acompanhando aí, o dia a dia então, grande abraço, espero que gostem, tudo de bom, é, tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL